sentados agora, vamos fazer a meditação de mais uma mensagem, mais algumas mensagens de Nossa Senhora contidas no nosso novo DVD de mensagens de Nossa Senhora, número 19 ficamos ontem até meia noite, terminando esse DVD para vocês e agora vamos meditar as lindíssimas mensagens que a Nossa Mãe do Céu nos deu aqui e agora vamos ver Meus filhos muito amados, hoje se me traz com grande alegria o meu perpétuo socorro e também os 28 anos das minhas aparições da minha vinda em Medioglórias Durante todos esses anos, tenho mostrado meu amor a toda a humanidade através de Medioglórias, através daqui, através de El Escurial, de Oliveto Sitra e de tantos outros lugares onde ainda apareço e me manifesto Nunca deixei de mostrar o meu amor aos meus filhos Nunca deixei de dar-lhes o meu perpétuo socorro No contínuo recurso ao meu amor, à minha misericórdia, à minha bondade Jamais abandonei a humanidade Língua alguma poderá dizer que em algum século eu não apareci Eu não me manifestei Para mostrar ao mundo que estou muito perto, muito próxima, muito vizinha Não só da humanidade, mas também de cada filho meu em particular Eu sempre apareci Sempre me manifestei As minhas aparições são a maior prova de que estou convosco todos os dias Acompanhando os acontecimentos da humanidade e da vossa vida pessoal Guiando-vos para o céu, para Deus Alertando-vos sobre as ciladas que Satanás prepara para vós a cada dia Com a finalidade de vos fazer cair no pecado E assim, perder o céu para sempre e ser desmerecedores do fogo eterno Com as minhas aparições, desmantelo muitas insídias que os demônios planejaram para vós E vos faço sair vitoriosos de toda aprovação De toda insídia satânica E vos faço crescer Cada dia mais belos Cada dia mais agradáveis Cada dia mais perfeitos Aos olhos do Senhor As almas que se deixam guiar por mim Conduzir por mim Que obedecem as minhas mensagens de mediogória Daqui de Jacaré De Oliveto Citra Das minhas tão intensas e frequentes aparições Em tantos lugares do mundo Estas almas Eu mesma As cultivo no jardim do meu coração Como flores preciosas Raras E de extraordinária beleza Para que em breve Quando meu filho Jesus Voltar sobre as nuvens do céu Eu posso apresentar-lhe estas flores Todas elas Perfumadas Viçosas Com pétalas de extraordinária beleza E exalando extraordinária fragrância Para alegrar ao sagrado coração do meu filho E dar-lhe louvor e glória As vossas franquezas As vossas misérias Só fazem realçar ainda mais A habilidade e a perfeição Da vossa celestial jardineira Que vos cultiva Que vos nutre Que vos aduba Que vos poda Para que cresçais cada vez mais E que produzais cada vez mais flores De santidade e amor Não resistais às minhas podas Não resistais aos cortes Que quero fazer em vossas almas Cortes dos vossos apegos E se fordes assim Flores dóceis nas minhas mãos Poderei verdadeiramente Cultivar-vos E transformar-vos Num belo jardim Para o Senhor Através das minhas aparições Faço o último chamado A toda a humanidade Depois que acabarem As minhas aparições Em Medjugorje Aqui Em Oliveto Citra Em El Escorial Não voltarei mais A este mundo Por isso meus filhos Cada palavra que eu vos dou Doa com a preciosidade E o valor de um testamento De uma mãe Aos seus filhos Não piseis nestas pérolas Que vos dou Como porcos Não piseis como porcos Que não compreendendo O valor de uma pérola Pisam nela até esmigalhar Oh não Compreendei o valor Das minhas palavras E dai a elas O valor que elas merecem E a correspondência Que elas merecem Dos vossos corações Sou muito feliz Porque tanto em Medjugorje Como aqui Tenho almas Que verdadeiramente me amam Eu as conheço muito bem E sei Do quanto são capazes Por meu amor Estas almas Nada me negam Renunciaram a tudo Deixaram tudo Desprezaram a tudo e todos Para amarem somente a mim Me entregaram as suas vidas Sacrificando em holocausto Até mesmo seus interesses Seus planos E suas aspirações Elas são minhas Vivem unicamente para mim Pensam em mim O dia tudo E tudo que fazem Fazem por o meu amor Para me dar alegria Para me dar contentamento Para me mostrar Que me amam E que sou Uma mãe amada Para essas almas Não nego a graça Comunico os tesouros Do meu amor Sem impor limite Nem regulagem Através dessas aparições Sou amada Sou glorificada Pelos meus filhos Obedientes e fiéis E glorificado E amado É também em mim Por mim E comigo O Senhor O Senhor Altíssimo A todos Hoje Abençoo Corpiosamente De Medjugorje De Oliveto Citra E de Jacareno O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor E o Senhor Perce케 she O Senhor E o Senhor E o Senhor E o Senhor Teve Tchau, tchau. 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 Amém, minha mãe, basta o teu desejo de morrer por ele, não nos queimarão, porque ainda não é chegada a minha hora, mas o meu divino coração alegrou-se por ter desoferecido a tua vida com tanta generosidade por aquele meu servo, que muito me consolará nos tempos finais que precederão a minha segunda vinda. Sim, filho meu, ofereci por você aquela grande aflição e o temor, a dor de ver, talvez, meu divino filho morto com meu esforço. Não me importava comigo, mas sim com eles e a grande dor que senti ao vê-los em perigo de vida, transpassou o meu coração de tal forma que se eu pudesse transmitir essa dor a você, você morreria instantaneamente. Quero que saibas, quero que você saiba que essa grande dor eu a ofereci por você, filho meu, porque te amo com a pérola preciosa do meu materno coração. Pérola que guardo com ciúme no cofre do meu coração imaculado. Pérola que cada dia mais embelezo e faço dobrar em beleza e valor diante dos olhos da Santíssima Trindade. Pérola que vou oferecer ao meu filho Jesus no dia do seu triunfo como presente e o dom mais precioso do coração daquela que te cultiva todos os dias na oração e no silêncio para te dar ao Senhor como a primícia mais bela de sua vitória. Eu te abençoo, filho meu, e saiba que nunca te deixarei. Mamãe, que tanto sofreu por você, nunca te abandonará, pois você é o filho e o fruto das minhas dores. Eu te abençoo com amor, reza nos cenáculos o texto do Espírito Santo, pedindo sempre mais os seus dons para que você e também os meus filhos cresçam no conhecimento e na sabedoria que forma os santos para a maior glória do Senhor. Eu te abençoo e abençoo a todos os meus filhos amados aqui. De Murtes De La Salete Murtes 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 E te jantarão 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 vos dará forças para rezar-lhes com amor, para fazer a oração viva com o coração, para renunciar-lhes também ao pecado e fugir-lhes de todo o mal. E assim, a vossa alma verdadeiramente caminhará veloz na direção do paraíso, que é a meta da vossa jornada. Olhai para o céu. Tantas vezes já vos disse isto aqui, especialmente também no começo das minhas aparições, quando eu vos dava o grande milagre do sol. Dizia eu ao meu filhinho Marcos então, olhai para o céu. Com isto, não queria apenas dizer-vos para olhardes para o céu, para verdes o sinal. Mas dizia, olhai para o céu, para que olhéis continuamente para o céu que vos espera. Amém. 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 nunca para as coisas terrenas, que são passageiras e efêmeras e que querem justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa mãe que é o socorro contínuo, o socorro perene de todos os seus filhos, essa mãe que nunca, nunca os abandona, nunca deixa os seus filhos abandonados, nunca os priva do seu socorro Os responsáveis pela divulgação do culto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para o mundo inteiro Desde então, Nossa Senhora voltou a fazer os seus grandes milagres através do seu quadro, dessa vez agora na igreja de Santo Afonso em Roma, onde ela se encontra até o dia de hoje Papa Leão XIII, Papa Pio IX, foi pessoalmente um dia a esta igreja para colocar na cabeça de Nossa Senhora uma linda coroa cheia de pedras preciosas, ouro, para assim atestar sua devoção, seu amor e também sua profunda escravidão de amor A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nesse quadro, Nossa Senhora tem os olhos bem abertos para olhar aqueles que olham para ela Não é um quadro feito para ser olhado, mas sim para olhar, esse olhar é o olhar doloroso da mãe, que vê o pecador, que se afasta dela, que se afasta do seu filho Jesus Desprezando o amor de seu Deus, de seu Criador e de sua mãe O rosto de Nossa Senhora é sério, quase triste, porque ela olha com tristeza os seus filhos que se afastam dela e se perdem No pecado, no pecado, no mundo, nas coisas mundanas Seus olhos também são grandes, porque ela está sempre atenta às necessidades dos seus filhos e é para eles o seu perpétuo socorro A boca de Nossa Senhora é pequena, como de alguém que mais ouve, guarda e medita todas as coisas no seu coração, do que propriamente discursa, fala Ela tem o seu manto azul, que indica que ela é a rainha do céu e ao mesmo tempo é virgem Sua túnica é vermelha, da mesma cor que as mulheres judias usavam na sua época para indicar que eram mães E ao mesmo tempo é a cor vermelha, simbolizando a paixão de seu filho Ela sofre com Jesus, oferece seus sofrimentos com ele ao pai, para nossa salvação é nossa corredentora A estrela na cabeça de Nossa Senhora no manto, indica que ela é a estrela da manhã Que ela é a estrela que nos guia, que guia os seus filhos todos para o céu, para Deus Nossa Senhora, segura as duas mãozinhas do seu filho Jesus Jesus segura as mãos de sua mãe, demonstrando com isso que ele colocou nas mãos de sua mãe Todas as graças, todas as bênçãos, todos os favores que ele quer conceder aos homens E que portanto, nenhum favor de Cristo é concedido a quem quer que seja, a não ser pelas mãos de sua mãe Pelas mãos de Nossa Senhora Alguns santos também dizem que Nossa Senhora segura mais fortemente a mão esquerda do seu filho Jesus Que é a mão que castiga, que pune os pecadores, enquanto que ela deixa meio que livre a mão direita dele Que é aquela que abençoa, que é aquela que salva Assim, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos mostra, que ela é quem segura a mão de seu filho A mão justiceira dele, que quer castigar o mundo pelos seus pecados e crimes E é aquela que sempre alcança dele para nós, todos os bens, todas as graças No quadro, também estão São Miguel e São Rafael Que apresentam ao menino Jesus, os símbolos de sua paixão O menino olha assustado para a cruz, para os instrumentos de sua morte E com medo, se recosta ao ombro, ao colo, ao peito de sua mãe Que o acolhe com amor Dessa forma, Jesus nos ensina que nos sofrimentos, nas tribulações Devemos fazer como ele faz Devemos nos refugiar em sua mãe Devemos nos apoiar em sua mãe Devemos buscar consolo, socorro em sua mãe como ele E nós também, haveremos de encontrar Seu amor, seu carinho, seu socorro perpétuo Sua proteção, seu amor Que nunca nos abandona O menino Jesus, assustado Deixa cair de seus pés Uma de suas sandálias Que permanece segura Por um fio Por um laço Esse laço Que ainda segura a sandália Ao pezinho de Jesus Também tem um significado Atribuído por alguns santos A sandália Simboliza o pecador A sandália Toca o pó da terra Quando se caminha com ela Assim também É o pecador Que vive continuamente caído No pó de seus pecados Na miséria da alma O laço Que prende ainda a sandália Ao pé do menino Jesus Simboliza a devoção A Nossa Senhora O último laço Que ainda liga o pecador a Jesus Enquanto ainda houver esse laço Numa alma O pecador não estará perdido Ainda estará ligado a Jesus E poderá ser salvo a Jesus Cortado esse fio Esse laço O pecador estará perdido para sempre Por isso O menino Jesus No quadro do perpétuo socorro Nos ordena Permanecermos unidos A sua mãe Pelo fio De uma verdadeira devoção a ela Não interesseira de graças Não interesseira de favores Mas uma devoção Filial Um filho Que ama a sua mãe Porque ela é digna De seu amor Porque ela merece seu amor Porque é nosso dever amar Quem tanto sofreu Com Jesus Pela nossa salvação Uma devoção filial Terna Profunda Desinteressada Leal Fiel Firme Forte Ardente Zelosa Por aumentar Em si mesmo E nos outros O amor a essa mãe A devoção a essa mãe E ajudar a instaurar no mundo Seu reino de amor Que também é o reino de seu filho Trabalhar para Nossa Senhora Ser servo De Nossa Senhora Tudo fazer por ela Como São Maximiliano Como Santo Afonso Como São Domingos Como São Bernardo Como São Vicente Ferrer Como São Francisco de Paula E tantos santos fizeram Ser servo de Nossa Senhora Servi-la Todos os dias Trabalhando Dia e noite Sem cessar Para torná-la conhecida e amada E para fazer Com que todos A amem E por meio dela Amem o seu filho E assim cheguem a salvação O quadro Do Perpétuo Socorro É todo ele Uma mensagem viva Sem palavras Mas uma mensagem Que fala Profundamente Ao coração de todos Ela se veste Com a veste vermelha Da paixão do seu filho Com o manto azul Da sua virgindade Ela é portanto A virgem pura dolorosa Que convida Os seus filhos A conversão A voltarem ao Senhor Ao seu filho Jesus Que tem a sua túnica verde Que simboliza A vida Ele é O caminho A verdade E a vida Ele mesmo disse isso E quem vem a mim Chega ao Pai Quem me segue Não anda nas trevas Quem me vê Vê o Pai Por isso O convite De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro É um convite A conversão Embora A origem desse quadro Seja desconhecida Muitos acham Muitos acham Que ele foi pintado Por São Lucas Que também pintou Da virgem de Tiestokova Na Polônia Do qual Era muito devoto O Papa João Paulo II Santa Faustina E outros santos Por sua semelhança Com ele Que foi pintado Por São Lucas Na tampa Da mesa Que a Sagrada Família Usou na casinha De Nazaré Muitos acham Também Que esse quadro Foi pintado Por São Lucas Também Tendo como modelo A própria Nossa Senhora Numa aparição Com seu filho Jesus De qualquer modo É um quadro Milagrosíssimo Muito famoso Em Roma Pelos grandes E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No mundo inteiro E aqui todos os anos Sempre fiz a festa A festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro No dia 27 de junho Sempre Eu passo o dia Por mais corrido que seja Pensando nela Rezando a ela Cantando seus hinos E contemplando Seu ícone Milagroso Ela é a mãe Cujo amor não se cansa jamais É a mãe Que esquecida das mágoas Esquece as dores Que nós causamos a ela e a seu filho E ainda encontra Forças Para nos amar Para socorrer seus filhos É o amor da mãe Que não cansa Que não passa jamais Que nunca Se esgota De ajudar E amar seus filhos Perpétuo socorro Que nas horas De sofrimento De tribulação De dor Ou de provação Sempre que seus filhos a chamam Ela sempre responde Estou aqui Não tenha medo Sou seu perpétuo socorro Sou Sua mãe Que nunca Deixará de te amar De te socorrer De te amparar A essa mãe hoje Agradecemos Pelo seu perpétuo amor Contempla essa mãe Essa mãe Que veio aqui Em Jacareí Dar essas mensagens De amor Que ouvimos hoje Essa mãe Que quer Que nós sejamos Como ela disse Nas suas mensagens Um jardim De beleza De graça E de santidade Repleto de flores De todas as virtudes E de amor Essa mãe Que quer Que nós Nos deixemos Podar por ela Assim como Em uma planta Em uma árvore Muitas vezes Nós vemos Galhos secos E arrancando Aqueles galhos secos No lugar Brotam galhos novos Assim também Nossa Senhora Quer nos podar Quer arrancar De nós Todos os nossos Defeitos Todos os nossos Apegos Que impedem Que as novas Graças de Deus Entrem na nossa vida Numa casa Quando Vai se renovar A casa toda É preciso Primeiro tirar Os móveis velhos Jogá-los fora Para colocar Os novos No lugar Assim também Para que Deus Possa realizar Novas graças Na sua vida Você tem que jogar Fora As coisas Velhas As coisas Mundanas Que você Traz em você Enquanto você Não desocupar O seu coração Dos apegos As pessoas As criaturas Aos bens Materiais Ou até As coisas Mundanas Mas não haverá Espaço Para que Deus E Nossa Senhora Façam nada Na sua vida Contemple o seu coração O seu interior Contemple essa pessoa Feia Que você tem sido Até hoje Essa pessoa Envelhecida Pelos seus defeitos Pelo seu pecado Essa pessoa Desonesta Que você é Com o dinheiro Enganando O próximo Essa pessoa Mentirosa Que você é Dizendo Pequenas mentiras Todos os dias Para dissimular Para enganar Para fingir Para tirar vantagem De tudo E de todos Essa esperteza Ou sabedoria Mundana Que São Luís de Monfort Fala no tratado Da verdadeira devoção A Nossa Senhora E no livro Também da sabedoria Essa esperteza Essa ciência Essa sabedoria Mundana Que você aprendeu A sabedoria De saber Enganar as pessoas Driblar as pessoas Manipular as pessoas Fingir Para as pessoas Para enganá-las Essa sabedoria Mundana Que você aprendeu Para se dar bem Nos negócios Para se dar bem Na vida Para ser o mais Esperto De todos Para ser aquele Que passa a perna No próximo E só depois De um Que você aprendeu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Visando você mesmo, obter um bem e uma vantagem para você, nunca servir por amor, nunca servir por pura bondade, para ver o próximo feliz, para ajudá-lo. Sempre foi com segundas intenções. Essa sabedoria mundana que São Luís fala e que você aprendeu muito bem, que é a sabedoria da falácia, de saber enrolar o próximo, enredar o próximo, ser caborteiro, saber manipular os fatos, manipular as pessoas, manipular as situações, enganar quando preciso, mentir quando preciso, ocultar suas intenções também, íntimas quando preciso, não dizer o que você pensa também, para que os outros não descubram suas intenções, Enfim, viver sempre humana, não pode ter a sabedoria divina, que não se concilia, que não se mistura com essa sabedoria mundana, humana, terrena. Por isso, para que você possa receber a sabedoria divina, para que você possa receber os bens celestes, você tem que esvaziar seu coração, dessa sabedoria humana que você aprendeu, você tem que esvaziar seu coração, dessa ciência mundana, que você aprendeu, e que te torna essa pessoa envelhecida pelo pecado, pelo mal que você foi aprendendo, foi gostando de aprender, e foi assimilando e gravando em você. Enquanto você não tirar fora do seu coração, essa ciência mundana, essa maldade que te torna uma pessoa feia, você pode ser muito bonito, bonita, por fora, mas se Deus desse aos outros a graça de ver a sua alma, como dava a Santa Catarina de Sena, as pessoas iriam fugir de você, porque iriam ver um monstro horroroso em você, na sua alma. Sua alma foi deformada, desfigurada, por tanta maldade, por tanto pecado, tanta falsidade, tanta malícia, que você foi aprendendo, enquanto você crescia, foi assimilando, foi gostando de aprender, e foi vivendo isso no dia a dia, achando isso uma coisa bonita, só que isso é uma coisa feia aos olhos de Deus, feia aos olhos de Nossa Senhora, e não adianta você fingir para eles, porque eles veem o seu interior, os outros podem não ver suas intenções, mas eles conhecem seus pensamentos, antes mesmo que você os tenha. E enquanto você não colocar tudo isso para fora, você não poderá receber a ciência divina dos santos, você não poderá receber os bens celestes, tire então, portanto, todas essas coisas de dentro do seu coração, como alguém que lança fora da casa, os móveis velhos estragados, para renovar a casa, e fazer tudo novo, colocar tudo novo, renove-se, tire de dentro de você esses sentimentos maus, essa malícia, que você aprendeu, assimilou e gostou, deixe de ser uma alma feia, enfeiada pelo pecado, torne-se uma alma bela, que só tem amor, que só tem desejo de amar o próximo, por pura bondade, por pura caridade, a palavra caridade é mal entendida, pensa-se que caridade é só dar uma esmola para alguém, ou é só amar o ser humano, a palavra caritas, caridade, quer dizer amor a Deus, esse era o sentido original dessa palavra, amor a Deus, por isso cantamos na música de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Socorre-nos sem demora, dai-nos fé e caridade, Virgem Mãe Nossa Senhora, dai-nos caridade, amor a Deus, para que então com esse amor, nós amemos todas as pessoas, na medida do possível, vendo nelas, Deus escondido, e servindo a Deus, servindo ao próximo, abra seu coração para essa caridade, porque até agora você só ofendeu a Deus, enganando o próximo, mentindo para o próximo, sendo falso para o próximo, escondendo suas verdadeiras intenções do próximo, ludibriando o próximo, ludibriando o próximo, foi só isso que você fez, e fazendo isso, você fez tudo isso com Deus também, você o ofendeu, abra seu coração a verdadeira caridade, para que verdadeiramente Deus possa fazer tudo novo em você, abra o seu coração também, abra o seu coração também, para o amor de Deus, eu vivi a minha vida toda dizendo isso, todo mundo é tão bom para todo mundo, menos para Deus, menos para Nossa Senhora, cuida-se de todo mundo, todo mundo cuida do pai, cuida da mãe, cuida da mulher, cuida dos filhos, só não tem tempo, para cuidar de Nossa Senhora, para cuidar de Deus, seu pai, para cuidar das coisas dele, para estar com ele em oração, para estar intimamente, na oração profunda, na oração amorosa, abraçada, intensa, no encontro profundo, com ele, com Nossa Senhora, na oração, certa vez, Jesus me disse, chorando, para tudo, os homens tem tempo, só não tem tempo para mim, e uma vez, até, Nossa Senhora me apareceu, com algumas moedas, nos anos 90, foi uma aparição surpreendente, que eu nunca mais esqueci, Nossa Senhora, apareceu com moedas, de ouro na mão, e disse assim, será que terei que pagar, para que meus filhos, me deem atenção, para que meus filhos, escutem, a minha voz, e passem, pelo menos, três horas comigo, para tudo, as pessoas tem tempo, só não tem tempo para ela, e ainda dizem, que querem viver com ela, para sempre no céu, e não são capazes, de dar para Nossa Senhora, um domingo inteiro, de retiro, de cenáculo aqui, não são capazes, de dar para ela, um sábado, de retiro, com ela aqui, não são capazes, de dar para ela, nem três horas, por dia, que é só a sexta parte do dia, sobrou 21 horas, para você fazer o que você quiser, cuidar de mulher, de filho, de marido, de trabalho, de escola, fazer o que você quiser, ela só pediu três horas, e nem isso, muitos são capazes de dar, e dizem, que querem viver, por toda a eternidade, contemplando-a, olhando para ela, em êxtase, rezando, no céu, para sempre, não conseguem, ficar rezando com Nossa Senhora, nem, um domingo, que seja inteiro, nem um sábado, inteiro, em retiro, não conseguem, ficar contemplando Nossa Senhora, e rezando, nem três horas, por dia, como é que vão fazer isso, por toda a eternidade, no céu, porque o céu será isso, o céu vai ser, uma eterna contemplação, de Nossa Senhora, e de Deus, uma eterna oração, que nunca mais acabará, não haverá mais dia, nem noite, nem corpo, nem filhos, nem marido, nem mulher, nem fome, nem sede, nem sono, nem cansaço, nem necessidade, de repouso, não haverá, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, tudo será, um dia eterno, que nunca mais, terá fim, e a única coisa, que restará, que permanecerá, que existirá, para nós, será, Deus, e Nossa Senhora, e a única coisa, que levaremos daqui, será, o nosso amor, a eles, as boas obras, a oração, e se você, não tiver isso, não poderá, entrar no reino, dos céus, e lá, o céu, será isso, uma contínua, contemplação, de Nossa Senhora, de Deus, um cenáculo, que nunca mais, acabará, um rosário, que nunca mais, terá fim, um retiro, eterno, com Deus, que nunca mais, terá termo, se você, não consegue, fazer isso, aqui na terra, como fará, no céu, veja, que tristeza, essa frase, de Nossa Senhora, segurando, moedas de ouro, na mão, quanto, será, que terei, que pagar, para que meus filhos, me deem, atenção, me deem, pelo menos, três horas, do seu dia, será, que terei, que pagar, a eles, isso, é a frase, mais dolorosa, que uma mãe, podia dizer, uma mãe, que vê, que seus filhos, tem tempo, para tudo, e para todos, menos, para ela, sempre, a colocam, em último lugar, ou então, vivem, continuamente, se esquecendo dela, só pagam, com esquecimento, e desprezo, tantos bens, tantas graças, tanto amor, do seu coração, contempla, essa mãe, que quer transformar você, no jardim, de santidade dela, deixe-se, portanto, podar por ela, deixe que ela, arranque de você, todos os galhos, secos, das coisas, que, você, deixou crescer, no seu coração, que não são boas, e que te levam, para longe dela, para longe de Deus, as coisas mundanas, abra seu coração, para que ela, possa derramar, sobre você, o orvalho, da graça dela, e renovar você, tal como, o orvalho, da manhã, desce, sobre as flores, as hidrata, as torna, ainda, ainda, mais, viciosas, mais, mais, belas, e cheias de vida, como a chuva, que cai, sobre as flores, e as enche, de nova vida, novo vigor, deixe-se, orvalhar, por nossa senhora, pelo seu amor, pela sua graça, e não resista, aquilo, que ela quer, tirar, da sua vida, vida, porque, quando, nossa senhora, tira as coisas, erradas, da sua vida, as certas, entram, quando, nossa senhora, tira as pessoas, erradas, da sua vida, as pessoas, certas, e boas, entram, quando, nossa senhora, tira, da sua vida, algo, que você, pensa, que é bom, mas, lá na frente, vai fazer mal, para você, é porque, lá na frente, ela te dará, algo, muito, muito, melhor, por isso, deixe-se, podar por ela, seja dócil, as podas dela, nenhuma jardineira, arranca um galho, seco de uma flor, de uma planta, para fazer mal a ela, mas, é para que, justamente, nasçam, brotos novos, ali, e aquela planta, cresça mais bonita, cresça mais, viçosa, se torne, mais forte, mais bela, da mesma forma, nossa senhora, faz com você, nada, que ela tire, de sua vida, será, para o seu mal, muitas coisas, te atrapalham, e você, não percebe, porque você, está cego, pelas suas paixões, pelos seus pecados, seus apegos, deixe, nossa senhora, tirar, e deixe, peça que ela, tire essa cegueira, de você, para você, enxergar, o mal, que te fazem, essas pessoas, ou essas coisas, mundanas, a quem, você é apegado, e você, vai ver, lá na frente, que nossa senhora, te fez, um bem enorme, ao tirar, essas coisas, da sua vida, muitas pessoas, são pedras, que amarradas, no seu pé, não deixam, você voar, para o céu, para a santidade, deixe nossa senhora, cortar esse laço, e tirar essas pedras, do seu pé, para que você, possa voar, como uma águia, bem veloz, muitas coisas, a que você, é apegado, você acha, que fazem, bem para você, mas, não fazem não, essas coisas, dividem, o seu coração, e já não, permitem, que você, dê mais, todo o seu amor, a Deus, e a nossa senhora, São Francisco, ele gostava, muito de ir, no convento, de Santa Clara, para falar, de Deus, de Nossa Senhora, com elas, e elas, também gostavam, muito, da visita dele, que sempre, as edificava, pois ficavam, horas e horas, falando, de seu esposo, divino, de seu único amor, nosso Senhor, Jesus Cristo, mas, São Francisco, começou a perceber, que ele estava, né, até, se afeiçoando, demais, a elas, e elas, a ele, e ele ficou, com medo, de que, o amor, que ele tinha, por elas, e isso, funcionou, porque, ele, as irmãs, né, embora, sentissem, muito, a falta dele, perceberam, né, que elas, poderiam, também, tirar um pouco, do amor delas, de Deus, e colocar no Francisco, e vice-versa, depois, de um tempo, né, quando eles, viram, que já haviam, né, moderado, aquilo ali, eles, voltaram, de novo, a, se encontrar, para falar, de nosso Senhor, da vida religiosa, do céu, né, se até, os próprios santos, corriam o perigo, de, às vezes, tirarem, um pouco, do amor de Deus, e colocarem, alguma criatura, que dirá, você, pecador, quanto, mais, você, que reza, tão pouco, e que só, pensa, nas coisas, terrenas, o perigo, é grande, de você, tirar, o seu amor, de Deus, desse Deus, ciumento, que quer, o nosso coração, só, para ele, todo, dele, sem, dividir, com nada, mais, o perigo, é grande, então, deixe, Nossa Senhora, tirar, do seu coração, todos, os apegos, que você tem, tudo, que possa, roubar, o amor, que você, deve ter, só, por Deus, e amar, as pessoas, amar, tudo, em Deus, ou seja, eu vou, amar o meu pai, para levá-lo, para Deus, eu vou, amar, as pessoas, para levá-las, para Deus, eu vou, amar, esta, aquela, pessoa, para levá-la, a santidade, para levá-la, a Deus, para levá-la, a Nossa Senhora, para torná-la, santa, aí sim, todo amor, toda amizade, que dermos aos outros, conduzirá, a Deus, conduzirá, Nossa Senhora, ao céu, terá como fim, Deus, fazer aquela pessoa, chegar a Deus, amar a Deus, se salvar, aí sim, será um amor, ordenado, e até querido, por Deus, não é? Muitas vezes, eu também faço isso, às vezes, tem dias, que me dá, muita vontade, de falar, com meu pai, Carlos Tadeu, mas, eu não ligo, para oferecer, também, um sacrifício, a Nossa Senhora, em primeiro lugar, porque isso me custa, muito, ficar sem falar, com ele, e também, ao mesmo tempo, né, para, moderar, um pouco, esse, né, amor, tão grande, para não, deixar, que aconteça, justamente, isso, né, que eu troque, o fim, o meio, pelo, o, que eu troque, os meios, pelo fim, no lugar do fim, e que eu acabe, até, né, me apegando, demais, e tirando, alguma coisa, de Deus, algum amor, de Deus, eu, modelo, isso, dessa forma, e é lógico, todo o meu, amor por ele, tem como, finalidade, uma coisa só, levá-lo a Deus, levá-lo a Nossa Senhora, fazer, com que ele ame Nossa Senhora, mais do que eu, ame a Deus, mais do que eu, seja santo, né, e chegue, ao céu, mais rapidamente, esse é o único, escopo, que eu tenho, e é claro, ser para ele, um bom filho espiritual, dar muita alegria, a ele, torná-lo feliz, nessa, nessa vida, e na outra, por todas as formas, que eu puder, fazer isso, essa é a única, finalidade, não há, nenhum interesse, ali, de dinheiro, não há, nenhum interesse, de vantagem, nenhuma, e com ele, eu sou muito sincero, conto para ele, todos os meus sentimentos, tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, não escondo nada, ele sabe tudo, porque, graças a Deus, dessa ciência, dessa sabedoria mundana, que ensina, a fingir, a falsear, a não contar o que pensa, a não contar o que sente, a usar máscaras, fingimento, graças a Deus, dessas coisas, eu nunca tive nada, essa ciência, essa malícia, mundana, eu nunca quis ter, sempre achei ela, horrorosa, e nunca quis ser assim, nunca quis, usar, dessa malícia, que todo mundo usa, que os adultos usam, eu sempre preferi, fazer aquilo que Jesus falou, no evangelho, quem, não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus, quem não tiver a sinceridade, a pureza da criança, não vai entrar no reino dos céus, foi essa pureza, essa sinceridade, essa alma, límpida e cristalina, né, essa transparência, da criança, que eu sempre quis ter, e é assim, que eu faço também, com meu pai Carlos Tadeu, conto tudo o que sinto, conto tudo o que penso, para ele, não escondo nada, e o único escopo, de ser filho espiritual, dele, meu único escopo com isso, é fazer com que ele ame, mais a Deus, mais Nossa Senhora, do que eu, tenha a chama de amor, 10, ou até se possível, 100 vezes mais forte, do que eu, do que a minha, torná-lo santo, facilitar o caminho, para o céu, para ele, torná-lo feliz, por todas as formas, que eu puder, nessa vida, e na outra também, tenha um coração, assim também, puro, sincero, verdadeiro, transparente, claro, como água, de uma fonte, assim, você, verdadeiramente, será, um reflexo, da Virgem Maria, você será, um espelho, puríssimo, onde todo mundo, vai poder, sentir o amor dela, sentir a presença dela, entre parênteses, ver, sentir Nossa Senhora, em você, na sua pessoa, na sua pessoa, sentirão, a presença dela, o amor dela, a bondade dela, a pureza dela, a humildade dela, enfim, a ternura dela, a pessoa dela, deixe Nossa Senhora, podar você, deixe ela, transformar você, nessa flor, belíssima, que exala, o próprio perfume, da presença, da santidade dela, contemple, a divina jardineira, que há 27 anos, está aqui, tentando transformar você, de uma planta morta, pelo pecado, pelas coisas mundanas, por tudo isso, que você aprendeu, essa malícia do mundo, tentando transformar você, numa rosa mística, perfeita, de oração, sacrifício, penitência, amor, muito amor a Deus, caridade, contemple, essa mãe também, que tanto te ama, e que não se cansa, de vir do céu, dar essas mensagens, mensagens a você, acolha, essas mensagens, acolha esse amor, deixe-se, abrazar, inflamar, por esse amor, deixe-se, cultivar, por essa divina, jardineira, que só quer, te transformar, numa flor, belíssima, para que, quando você estiver, plenamente formado, plenamente belo, na plenitude, da beleza, ela possa, simplesmente, transplantar você, desse jardim, aqui desse mundo, que não é lá, muito belo, para um jardim, muito mais belo, o jardim do paraíso, você viu, nesses clipes, de mensagens, as almas dos bem-aventurados, no céu, impírio, e também, no paraíso, que é o mesmo, paraíso, que é, onde Adão e Eva, foram criados, e colocados por Deus, no início da criação, quando, eles pecaram, foram expulsos, do Éden, do paraíso, mas o Éden, não deixou de existir, e Nossa Senhora, me disse, que lá no céu, quando os bem-aventurados, querem, eles entram, por uma porta, mística, e logo, já estão no paraíso, o paraíso, perdido, pelos nossos primeiros pais, e lá, eles podem, contemplar, toda a beleza, que Deus, tudo de bom, de maravilhoso, que Deus tinha dado, Adão e Eva, e eles, por um único ato, de soberba, de rebelião, contra Deus, perderam tudo, lá, você vai contemplar, as flores, belíssimas, as árvores, lindíssimas, os frutos, saborosíssimos, os animais, perfeitíssimos, que Deus criou, enfim, tudo, que de maravilhoso, Deus fez, pois bem, é nesse, paraíso, celeste, que Nossa Senhora, quer, transplantar você, como uma flor, belíssima, que vai tornar, o paraíso, ainda mais belo, do que já é, só que o único tempo, para você crescer, e se tornar essa flor, é essa vida, que passa rápido, ontem, 30 de junho, metade do ano, de 2018, acabou, passou, e o que você fez? foram, 30, vezes, 6, ou seja, 180, dias, como você passou, esses 180 dias, o que você fez, para o Senhor, para Nossa Senhora, o que você fez, para salvar as almas, quantas almas, você converteu, quantas almas, você trouxe, para Deus, nesses 180 dias, que obras, você fez, para o Senhor, para Nossa Senhora, nesses 180 dias, você teve, 180 chances, para fazer, obras, de amor, por Deus, por Nossa Senhora, e como você, gastou esse tempo, que já está selado, para a eternidade, e não volta, nunca mais, você gastou, esse tempo, fazendo obras, boas, ou você, gastou esse tempo, só em coisas mundanas, cada um, desses dias, está gravado, no livro da vida, e Nosso Senhor, vai te pedir, conta de todos eles, no dia que você morrer, e dos dias, da sua vida inteira, quão grande, vai ser seu desespero, ao ver, que a maior parte, dos seus dias, você desperdiçou, até agora, tornou, vão-os, nas coisas mundanas, não deixe isso, continuar mais, dedique, sua vida a Deus, dedique sua vida, a Nossa Senhora, dedique sua vida, às obras santas, a salvar almas, a salvar a sua alma, dedique, a sua vida, o seu tempo, a adquirir méritos, por boas obras, para você levar, para a vida eterna, quando Deus te chamar, dedique, seu tempo ao Senhor, dedique, seu tempo, a Deus, e não pense, ah, mas ainda falta muito tempo, para eu ficar velho, para eu morrer, esses dias mesmo, essa semana, fiquei sabendo, que uma pessoa conhecida, minha, jovem ainda, de repente, teve um ataque, fulminante do coração, e morreu, tinha só 23 anos, morreu, o tempo, dessa pessoa acabou, você não sabe, se essa noite, Deus poderá te chamar, você não sabe, se amanhã, Deus poderá te chamar, eu vi também, essa semana, uma moça, daqui do estado de São Paulo, que no dia do jogo do Brasil, estava, comemorando, fazendo, né, festa, com os amigos, por causa dessa bobagem, de copa do mundo, escorregou, estava em cima de uma cadeira, se desequilibrou, caiu, com o pescoço, numa taça de vidro, cortou o pescoço, morreu na hora, não deu nem tempo, de ir para o hospital, era espírita, né, o tempo dela acabou, você não sabe, se você pode, amanhã, se desequilibrar, cair, morrer, há uns tempos atrás, fiquei sabendo, né, também que um padre, estava na beira de um lago, escorregou, bateu a cabeça, numa pedra, num tombinho de nada, mas morreu na hora, você não sabe, se uma queda, poderá, por fim, ao seu tempo, aqui na terra, quanto tempo você tem, você não sabe, e até agora, o que você fez, na sua vida, o que você fez, do tempo que Deus te deu, escute, Nossa Senhora, sede da sabedoria, mãe que te ama, e sabe o que é melhor, para você, sabe também, o quanto é terrível, o castigo, de quem, gasta seu tempo, só com coisas mundanas, e não com Deus, porque ela vê, esse castigo eterno, ela vê, ouça, Nossa Senhora, que te diz, entregue seu caminho a Deus, entregue sua vida a Deus, dedique sua vida a Deus, meu filho, renuncie as coisas mundanas, enquanto é tempo, santifique o tempo, que ainda te resta na terra, porque você não sabe, quando será seu dia, nem sua hora, São Francisco de Paula, contou, que um religioso, sofria tentações, para deixar o convento, a vida religiosa, voltar ao mundo, e se casar, por um tempo, ele até, que resistiu, mas depois, acabou abandonando, a vida religiosa, enquanto estava, caminhando pelo campo, indo embora do convento, foi, atingido, por um raio, na hora, e ali mesmo, morreu, foi o castigo dele, por ter deixado, a vida religiosa, e ele também, contou, que alguns sacerdotes, do tempo dele, morreram instantaneamente, depois de terem, se prostituído, com um prostituto, com uma prostituta, e foram castigados, imediatamente, com a morte, então, você não sabe, se Deus, ainda vai, dar mais tempo a você, você não sabe, se Deus, vai esperar mais um dia, você se converter, mais dois dias, mais uma semana, converta-se agora, dedique sua vida a Deus, leve a sério, as mensagens de Nossa Senhora, leve a sério, o que Deus, veio aqui, pedir a nós, porque não sabemos, nem o dia, nem a hora, em que Deus poderá nos chamar, pode ser a qualquer momento, esses dias, também vi, a história, de um adolescente, aqui mesmo, no Brasil, que estava trabalhando, com uma, uma, uma serra, um trabalho, uma serra dessas, é, que corta, ferro, madeira, uma serrinha, o disco, daquela serra, se soltou, e entrou no peito dele, ele morreu na hora, na hora, não teve tempo, nem, de ser socorrido, você não sabe, o dia e a hora, em que Deus te chamará, converta-se, enquanto é tempo, eu não estou falando isso, para assustar ninguém, mas para te conscientizar, de que a nossa vida, é um fio, muito tênue, muito fino, muito fraquinho, e qualquer coisa, pode cortá-lo, e nossa senhora disse, é errado, ensinar as pessoas, que se voltam ao mundo, várias vezes, em outros corpos, e se vivem, várias vidas, só se nasce, uma vez, e se essa vida, vocês, a tornam, inútil, vivendo no pecado, nas coisas mundanas, sem amar a Deus, sem servi-lo, vocês, terão, realmente, estragado, destruído, a única chance, que vocês tem, de serem santos, e alcançar o céu, com os méritos, de suas boas obras, então, converta-se, sem demora, leve a sério, as mensagens, de nossa senhora, leve a sério, aquilo, que o céu, veio dizer aqui, quando, nossa senhora, disse muitas vezes, para mim, no começo, diga a todos, que quando o céu, vem a terra, não vem para brincar, leve a sério, como eu sempre levei, porque São Luís, de Monfort, disse, maldito homem, que faz a obra, de Deus em vão, ou seja, que não leva a sério, as coisas santas, que não leva a sério, as coisas de Deus, de nossa senhora, suas palavras, a oração, seus mandamentos, será maldiçoado, para sempre, está na palavra, de Deus, Jesus disse, São Luís, confirmou, então, converta-se, sem demora, deixe, nossa senhora, tirar do seu coração, tudo aquilo, que você, pensa, que te faz bem, mas não faz, faz mal, ou lá na frente, vai fazer mal, para você, não tem, certas coisas, que a gente come, que a gente bebe, que na hora, parecem gostosas, mas depois, fazem mal, não é isso, que os alcoólatras, também sentem, eles, bebem, né, achando, que aquilo ali, vai fazer bem, mas depois, faz mal a eles, da cirrose, eles morrem, de uma morte, dolorosíssima, com o fígado, em falência, com o fígado, completamente destruído, pela bebida, as drogas, não é assim também, você pensa, a pessoa, a pessoa pensa, que vai fazer bem a ela, que ela vai se sentir bem, mas depois, o que acontece, a pessoa fica demente, fica louca, fica doente, nunca mais, Sara, da demência, porque a demência, é, uma doença, sem volta, é um caminho, sem volta, a pessoa morre, e assim também, são as coisas mundanas, a que você é apegado, ou certas pessoas, que, entendeu, não te fazem, bem, não te fazem, ser mais santo, não te fazem, rezar mais, não te fazem, obedecer mais a Deus, a Nossa Senhora, não te facilitam, o caminho para o céu, só te fazem mal, só trazam, a sua subida, para o céu, só trazam, a sua caminhada, e você, pensa, que está fazendo, bem a você, mas não está, não vai fazer, no futuro, então, renuncia, isso tudo, a todas as coisas mundanas, não sei, ao que, que você é apegado, se é o dinheiro, se é a prostituição, se é a droga, se é a bebida, se é, qualquer outra coisa, renuncie, para que você, possa ser livre, livre, amar a Deus, amar Nossa Senhora, como, ela tem te amado, e quer ser amada, por você, contempla essa mãe, que deu essa mensagem, lindíssima, para o meu pai, Carlos Tadeu, inclusive, revelando, aquela dor secreta, dela no Egito, quando, aquelas pessoas, instigadas, por Satanás, quiseram, por fogo, na casa, na casa de Nossa Senhora, queimando, ela viva lá dentro, com o menino Jesus e São José, apedrejando a casa dela, e, claro, que Nossa Senhora, confiava em Deus, ela é, ela é a mãe da fé, mas, é também a rainha dos mártires, e, como tal, como Senhora das Dores, seus sofrimentos, não tem, comparação, nenhuma, com os nossos, nem com a de, com os sofrimentos, de todos os homens, juntos, e, naquele momento, Nossa Senhora, temendo, pela vida, do seu filho Jesus, e, também, a de São José, preocupada com eles, mais do que consigo, Nossa Senhora, se ofereceu, ao Pai, para morrer, se fosse o caso, e ofereceu, tudo, pelo meu Pai, Carlos Tadeu, esse filho tão amado, tão predileto, tão querido dela, contemple, a grandeza, desse amor, de Nossa Senhora, numa hora dessas, se você está, dentro de uma casa, e as pessoas, vem, para pôr fogo, na sua casa, e te queimar, vivo ali, você só pensa, em uma coisa, em escapar, em sobreviver, em salvar, sua vida, e, Nossa Senhora, naquele momento, não, ela não pensou, nisso, pensou, só, em oferecer, aquele sofrimento, ao qual, ela estava disposta, a padecer, e até a morrer, Marte, pelo meu Pai, Carlos Tadeu, só pensou nele, estava disposta, a sofrer, aquele martírio, se fosse vontade, de Deus, por ele, Nosso Senhor, disse, que não havia, chegado a hora dele, e que eles, não os queimariam, então, aqueles homens, desistiram, e foram embora, penso, também, que Nosso Senhor, deve ter feito, o milagre, de ter apagado, o fogo, antes que pegasse, a casa toda, mas, Nossa Senhora, sofreu, terrivelmente, naqueles momentos, entre, o acendimento, do fogo, e o Seu Filho Jesus, dizer, que não era, chegada a hora dele, e que eles, não iriam morrer, entre aqueles, dois momentos, naquele intervalo, de tempo, o sofrimento, de Nossa Senhora, foi, tão grande, tão grande, como ela disse, que se ela, transmitisse, ao meu pai, Carlos Sadeu, esse sofrimento, essa dor, ele morreria, instantaneamente, a dor, que Nossa Senhora, sentiu, ao ver, como os homens, queriam matar, seu filho, que tinha vindo, salvá-los, a dor, de ver, São José, também, morrer, de uma morte, tão cruel, e a dela própria, e ela ofereceu, tudo isso, por um filho, que ela ama, mais que todos, seu filho, Carlos Sadeu, pelo qual, ela tem, um amor, descomunal, um amor, que eu poderia dizer, mesmo, colossal, um amor, colossal, um colosso, de amor, e predileção, por ele, e, veja o amor, dessa mãe, ela ama, sim, esse filho, predileitíssimo, e ama, você também, que é filho dela, você também, é filho dela, ela te ama, ela quer a sua salvação, e foi por você, também, que ela sofreu, a vida inteira, junto com Jesus, unindo, os sofrimentos dela, com os dele, como corredentora, para abrir, as portas do céu, para você, para que você, possa escapar, do fogo eterno, e ser feliz, com ela, para sempre, veja o amor, dessa mãe, veja, sinta esse amor, receba, esse amor, no seu coração, deixe, esse amor, penetrar, no seu coração, encher, o seu coração, completamente, veja, ao que, ela foi disposta, ao que, que ela se dispôs, por você, a uma vida inteira, de sofrimentos, desde, o seu nascimento, até, a assunção, dela ao céu, ela me disse, que nunca esteve, sem dores, e que a espada, de dor, só saiu, da sua alma, quando da assunção, dela, ao céu, foi uma vida inteira, de sofrimentos, por você, e digo mais, são mais, de dois mil anos, de sofrimento, por você, porque ao longo, da sua vida, quantas vezes, você a fez, sofrer também, com seus pecados, com seu afastamento, de Deus, sua vida, sem oração, e, ela, ela, sofria, por você, rezava, por você, intercedia, por você, continuava, oferecendo, incessantemente, as lágrimas, de dor, dela, para alcançar, misericórdia, para você, veja, quanto essa mãe, te amou, aceite, esse amor, receba, esse amor, no seu coração, viva, esse amor, deixe, esse amor, entrar, dentro de você, e te transformar, completamente, deixe, essa chama de amor, invadir, seu coração, e transformar, todo o seu interior, nesse jardim, belo, de graça, e de santidade, no qual, ela quer transformar, você, e ela fala, nas mensagens, dela aqui, abra, seu coração, veja, quanto amor, Nossa Senhora, mostrou, na mensagem, dela, ao meu pai, Carlos Tadeu, é um amor, tão lindo, tão grande, tão ardente, tão belo, que dá vontade, de ter esse amor, para a gente, também, dá vontade, de ser amado, por ela, como ela ama, como meu pai, é amado, por ela, também, é assim, amado, dá vontade, de ser amado, por ela, também, esse amor, tão lindo, tão belo, Nossa Senhora, também, quer dar a você, já aqui na terra, e também no céu, você só tem que querer, você só tem que aceitar, mas, para que você, tenha esse amor, você tem, que colocar, fora do seu coração, o amor, a todas as outras coisas, que podem, te impedir, de ser todo dela, que podem, ocupar, o lugar, desse amor dela, ela quer o seu coração, todo para ela, ou tudo ou nada, então, você tem, por fora, do seu coração, todo amor, às coisas mundanas, todo amor, desordenado, a qualquer criatura, que seja, para que o seu coração, seja todo dela, todo, 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 dê o seu coração, todo a ela, dê o seu sim, e esse amor, todinho, será seu, todinho seu, todo, e para sempre, abra seu coração, para esse amor, deixe esse amor, entrar no seu coração, deixe essa chama, de amor, queimar, seu coração, consumir, dentro do seu coração, tudo aquilo, que aí, até hoje, ocupou o lugar, do Senhor e dela, te levou para longe deles, te fez, olhar, menos para eles, renuncia a tudo, e depois, você receberá, tudo, e muito mais, em acréscimo, abra seu coração, sinta esse amor, receba esse amor, viva, esse amor, dê a resposta certa, a Nossa Senhora, no seu coração, sinta, mude, transforme-se, abraze-se, e a nossa senhora, e a nossa senhora, Sinta esse amor, receba esse amor, deixe Nossa Senhora visitar seu coração agora, encher seu coração desse amor, fazer transbordar esse coração todo nas chamas do seu amor. Deixe agora verdadeiramente esse fogo de amor acender-se no seu coração, consumir todo o seu ser e juntamente com os anjos também diga e cante. Vem meu amor do céu, vem minha chama de amor, abraza o meu coração com esse amor, vem minha predileta, minha preferida, prefiro-vos a todo outro amor, a toda outra criatura, prefiro-vos ó Maria. A todas as honras, glórias e prazeres deste mundo, prefiro o vosso amor, prefiro ó Maria, o vosso coração e de hoje em diante, declaro-vos meu único e santo amor, meu único tesouro, meu único bem. Declaro-vos ó Maria, todo meu bem, toda minha esperança, todo meu amor, toda minha alegria, declaro-vos ó Maria, toda minha riqueza, declaro-vos ó Maria, meu bem, minha vida e meu tudo. Declaro-vos ó Maria, todo meu bem. Declaro-vos ó Maria, todo meu bem.